Está no ar a resenha TJSC. Acompanhe a seguir o noticiário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Compra de máquina de bronzeamento artificial antes do equipamento ser proibido pela Anvisa causa demanda no Judiciário. Detalhes com o repórter Gustavo Falou. A 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de rescisão de contrato de um comerciante que comprou uma máquina de bronzeamento artificial dois meses antes de sua proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o processo, o autor alega que procurou a empresa para se desfazer da aquisição quando descobriu o veto no uso. Entretanto, a proibição somente surgiu após dois meses da data da compra. Para o relator da matéria, o desembargador Jairo Fernando Gonçalves, o apelante usufruiu do equipamento durante este período e deve responder pelo risco de seu negócio. A empresa de transporte interurbano é isentada de indenização após passageira ter mal súbito durante a viagem. Destaque com a repórter Heloisa Medeiros. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina isentou a empresa de transporte interurbano da obrigação de indenizar os filhos de uma passageira que teve mal súbito dentro do ônibus e faleceu 15 dias depois. Os apelados alegaram que o motorista abandonou a mãe em um ponto de táxi desacordada. Contudo, ficou comprovado que o condutor estacionou o ônibus e só seguiu viagem após a chegada do SAMU. O desembargador relator Edmar Gruber explica que não houve má conduta por parte do motorista, pois ele deixou a passageira desembarcar e esperou a ambulância chegar. A decisão foi unânime. Justiça obriga o Estado a fornecer canabidiol para paciente que sofre de epilepsia. Detalhes com o repórter Raquel Ellen. O Tribunal de Justiça confirmou decisão da comarca de Chapecó, que determinou o Estado fornecer medicamento com o princípio ativo da maconha em benefício de paciente que sofre de epilepsia. A mulher registra 35 convulsões semanais e diz que o atual tratamento que segue não faz mais efeito. Por este motivo, pleiteou o novo medicamento para controlar sua doença. O Estado negou o pedido sob argumento de que o remédio não está padronizado ou registrado na Anvisa. O desembargador Pedro Abreu, relator da matéria, enfatizou que, demonstrada a necessidade do medicamento, cumpre ao Estado fornecê-lo, esteja ele padronizado ou não. E neste sábado tem o programa Justiça Legal. A repórter Gabriela Raup traz os destaques. Olá, Gabriela. Oi, Marco. O Justiça Legal dessa semana traz os resultados do movimento Maio Amarelo, uma campanha que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito. Tem também uma conversa com o juiz de segundo grau, Paulo Ricardo Bruschi, coordenador do Conselho Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, que fala a respeito das adequações tecnológicas e inovações da nova administração do Poder Judiciário de Santa Catarina. E ainda a cobertura do evento, que marcou os 55 anos da Associação dos Magistrados Catarinenses e os 30 da Escola Superior da Magistratura. No quadro Entrevista, tem mais a MC e Esmesc. A nossa conversa é com o juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, atual diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. O programa vai ao ar no sábado, a partir das duas horas da tarde, na TV Justiça. E eu espero vocês. Crianças visitam o Tribunal de Justiça para conhecer trabalho dos magistrados. Alunos do terceiro ano da Escola Cora Coralina, do bairro Rio Tavares, em Florianópolis, visitaram na última terça-feira, 28, as dependências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As crianças na faixa etária de 8 e 9 anos foram inicialmente recepcionadas em gabinete pelo desembargador Saúl Stil. Em tom descontraído, ele explicou o trabalho do juiz e o porquê da seriedade da profissão e incentivou os alunos à obediência aos pais e dedicação aos estudos. O magistrado fez questão de responder pontualmente todos os questionamentos formulados pelos jovens que estão a estudar sobre profissões. O professor dos alunos, Renato de Moraes Machado, explicou a iniciativa da escola. Para eles conhecerem o trabalho do juiz, conhecerem um pouquinho a respeito de como funcionam as leis, algumas vezes eles, nas brincadeiras que a gente faz na escola, ou mesmo na minha relação com eles, de às vezes orientar a respeito de um comportamento de um aluno ou de outro aluno, eles questionam e falam da justiça, falam que às vezes o professor não é justo, que alguma atitude não está sendo justa. Então, é importante eles conhecerem que isso existe realmente, que isso existe no mundo dos adultos também, a justiça, uma pessoa específica que estuda para isso e que determina o que é o correto e o que não é correto. As crianças também conheceram o plenário do Tribunal de Justiça e o Museu do Judiciário, cuja visita foi guiada pela chefe de sessão, Jaqueline Amaral. Os alunos assistiram a um vídeo institucional do Poder Judiciário catarinense. O professor Renato de Moraes Machado destacou o projeto pedagógico da escola Cora Coralina. Então, esse estudo das profissões está relacionado com a idade deles, de oito, nove anos. Tem um distanciamento deles com o mundo adulto, eles se interessam, mas eles já conseguem perceber de uma maneira diferente os adultos. Então, é mostrado o que o adulto faz nesse planeta. Então, eles estudam o trabalho do lavrador, o trabalho do padeiro, do ferreiro e são assuntos que estão relacionados com o que eles estudam nesse ano. Esse estudo que eles estão fazendo das profissões, eles já estudaram outras e continuam visitando outras profissões ainda nessa época de estudo. Eles estão conhecendo as belezas que um ser humano é capaz de fazer com suas mãos, com seu trabalho. Agentes públicos são condenados por usar veículo fora do horário de serviço e, além disso, foram flagrados consumindo bebida alcoólica. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou dois agentes de Porto União por ato de improbidade administrativa. Segundo os autos, os servidores estavam viajando a trabalho para a capital e, na posse do veículo público durante o horário de folga, foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas. O desembargador relator Luiz Fernando Boller explica que os apelantes excederam o parâmetro de tolerância e devem pagar uma multa civil pelo ato. A decisão foi unânime. Justiça nega a retirada de notícia em blog sobre políticos. Da sala de redação do TJSC, repórter Gustavo Falou. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina privilegiou a liberdade de informação e manteve a sentença da comarca de São José. A decisão negou o pedido de retirada de uma matéria postada em blog, com informações sobre políticos da região. O conteúdo se refere a negócios firmados entre órgão público e empresas privadas, investigadas em ação civil pública em tramitação na Justiça do Estado do Paraná. Para a relatora da matéria, a desembargadora Maria Santa Rita, O exercício de crítica e monitoramento acerca da atividade política e pública é direito e dever do cidadão. O tema da entrevista da semana é Direito Marítimo e Direito Portuário. A repórter Gabriela Raup conversou com o professor e especialista no assunto, o advogado Oswaldo Agripino de Castro Júnior. Acompanhe a seguir um trecho dessa entrevista. Doutor Oswaldo, eu começo solicitando ao senhor que defina o nosso assunto de hoje, pois como o senhor costuma dizer, é um tema bastante complexo e pouco debatido no judiciário catarinense. São duas disciplinas independentes e autônomas, mas que se relacionam entre si. O Direito Marítimo, ele tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão a partir do navio e do navio. Por exemplo, o contrato de transporte marítimo, o contrato de afretamento, o contrato de reboque marítimo, enfim, são várias relações jurídicas que ocorrem no navio e são reguladas pelo Direito Marítimo. O Direito Portuário, ele tem como objeto as relações jurídicas que se dão no porto e a partir do porto. Por exemplo, armazenagem portuária, o embarque e desembarque de mercadorias do navio. Então, tudo que tem a ver com a operação portuária é regulamentado pelo Direito Marítimo. E o Direito Portuário é que tem relação com o navio. Como o porto precisa do navio para que haja movimentação e o navio precisa do porto, eles têm uma relação muito próxima entre si. E existe um grau de internacionalização muito grande em função da necessidade de ter uma segurança jurídica, uma uniformização nos procedimentos. O navio que atraca, por exemplo, em Itajaí ou Navegantes ou São Francisco do Sul, ele tem que ter mais ou menos os mesmos procedimentos que tem no porto de Roterdão, no porto de Xangai. A realidade é que há bastante regulação de tratados internacionais. O problema é que há um déficit institucional na capacitação dos operadores do direito, advogados, magistrados, servidores públicos que atuam nos portos e na regulação desse setor, no que se refere a compreender as particularidades de um setor que é complexo. Até breve.